Hoje que vais E só consigo te olhar e pensar Em nossas horas Sentindo dentro do peito Lamento do coração Hoje que vais Eu desejo que leves Eu sei Dessa canção Que nasceu aqui dentro De mim Para que quando Esteja sozinha Eu esteja contigo Nessa melodia E em cada coisa que vejas Bicínicas Bicínicas Dentre eu te E só consigo te olhar E pensar em nossas horas Sentindo dentro do peito O lamento do coração Hoje que vais Eu desejo que leves Meu céu Dessa canção Que nasceu aqui dentro De mim Para que quando Esteja sozinha É mais bela contigo Nesta melodia E em cada coisa Te beijas Me sentas Dentro de ti Isto eu queria Dizer-te Hoje Que vais O que eu ** E o que eu quero O que eu quero Foi o mesmo O que eu quero